oi galera aqui para mais um vídeo canal hoje vamos gravar sobre rápidos gokus tem o gohan tem o filista tem do chunck tem do goku todos deles só que não vou gravar todos só vou gravar 4 1 rápido gohan oi 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 come e oi 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 Podem até me cortar em pedaços O maior vilão dos animes tem poder até vagando no espaço Vegeta, fique calado Você sempre será o meu escravo Seus esforços não valem de nada O seu povo por mim já foi exterminado Vegeta, não ocube Você sempre será o meu escravo T2 Rápido, Tio X Tio X, Ju é do futuro 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 Só depende de mim O meu futuro sempre foi assim Música Música Ou não, o quarto Que é do Goku e Vegeta Vegeta quer dizer O Goku é do Instinto e Vegeta Do Super Sai Não, do Blue Evolute Então bora lá e para de rolar Vindo só por mim Que eu ouvi o tom Não pela humanidade Foi assim que eu me tornei O meu Super Saiyajin Quando for a hora eu vou Gritar, gritar Kamehame Não importa o que morre Se for fazendo o que é certo Eu sou o Goku, o homem mais forte do universo Você não me conhece Então não me teste E para quem se mete Final Flash Sabe que para mim vocês não passam de inseto Eu sou o verdadeiro homem mais forte do universo Ei, 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 ei Ei, ei, ei Sete minutos, nerds Tudo está em minhas mãos Mas quando não foi assim E essa missão depende somente de mim E eu vou provar que eu tô certo Porque eu sou o homem mais forte do universo E eu vou provar que eu sou o homem mais forte do universo Sabe que eu vou contar no universo Vou contar no universo Não, no universo Eu ia dizer universo, só que é universo Escuta agora e não posso falar Pra não atrapalhar vocês Gente, espero que você tenha gostado Inscreva-se no canal E tchau